O Diogo desaparece por alguns dias na novela da Sete, mas logo ele volta com tudo para se vingar. E o Milão vai fazer mais uma vítima fatal nos próximos capítulos. Vai assassinar a jovem Jennifer na trama. O corpo dela será encontrado no meio da rua. Saiba todos os detalhes nesse vídeo especial que preparamos para você aqui no canal. Só que antes, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que deve acontecer com o Diogo? Ele deve ser pego no flagra, em mais um de seus crimes e ser preso? Ou é melhor o vilão ser morto na reta final da novela? O que você está achando da novela da Sete? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Desde já o meu muito obrigado. Depois de sumir da editora Prado Monteiro, Diogo resolve voltar para se vingar. Ele abre uma empresa especializada em controlar direitos autorais e coloca Jennifer como sua sócia, mas não avisa nada para a garota. Quando o livro de Eric, ex-amigo de juventude de Alberto, estiver entre os mais vendidos do país, Diogo vai se revelar aos Prado Monteiro como dono dos direitos autorais e promete que vai destruir a editora. Marcos e Nana ficam preocupados e estudam uma forma de acabar com os planos de Diogo. Eles descobrem o nome de Jennifer na sociedade e resolvem alertar a ex-logista. Jennifer vai ficar com os olhos grandes e vai pedir para Diogo a sua parte em dinheiro. Ele diz que ela só tem 1% das cotas da empresa. O vilão então pergunta se ela quer um cheque com aquela graninha e sumir da vida dele. Ou se ela prefere continuar ao lado dele e ganhar uma fortuna mais tarde. A garota prefere continuar com o vilão e passa a frequentar o quarto dele no hotel quase que diariamente. Aos poucos, ela fica sabendo os planos de Diogo contra os Prado Monteiro. Muito esperta, ela começa a pedir joias caras de presente. Certa noite, Jennifer vê o vilão dando uma grana a um comparsa e pede dinheiro para guardar o segredo. Os dois vão discutir sobre o assunto e a garota diz que pode sair dali e contar tudo para a polícia. No dia seguinte, Diogo segue de carro a moça e pede para ela entrar. Jennifer não vai ser mais vista viva na novela. Na sequência, Vaguinho e Alice vão avistar um corpo estendido numa rua do bairro com sucesso. Eles vão descobrir que se trata de Jennifer. O assassinato é somado a outras duas mortes cometidas por Diogo. A de Eric e a de Felipe. Você acha que Diogo deve morrer logo? Ou é melhor ele morfar na cadeia? O que você acha que deve acontecer com o vilão? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Para mais vídeos, aí é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perde nem o detalhe da sua novela favorita. Mais uma vez, meu muito obrigado. E até a próxima! E até a próxima!